Alô, alô galera, galerinha ligada aí no meu canal, tenha um bom dia, bom dia, boa semana, já que hoje segunda-feira, segunda-feira dia 22 de maio de 2017. Tudo bem, moçada? Eu agradeço de coração a todos vocês que estão aí me ouvindo, me vendo, me acompanhando de carona aqui na minha boleia. Nós estamos aqui subindo a famosa Serra do Caracol, com chuva, para variar, com chuva. Meio de maio, findando, né? Agora aqui já está, a época da chuva está parando, né, no normal, mas agora a chuva começou há poucos dias. Nós estamos aqui, essa serra fica na BR-146, município de Andradas, aqui no sul de Minas Gerais. É uma serra muito bonita, uma serra é curta, ela dá aí uns 8, 9 quilômetros, mas é uma serra crítica, né? Para quem conhece ela, beleza, não tem problema nenhum. O grande problema são para os novatos, para os inexperientes, para os aventureiros, aqueles que... que seguem sem muita noção do perigo, né? Já que ela é uma serra, hoje ela tem a terceira faixa, como vocês estão vendo aí. Estou subindo aqui na terceira faixa, eu estou com 3.300... 3.500 quilos, peso de balança no caminhãozinho, né? Porque... Então ela... Tem a terceira faixa, estou subindo aí na boa. Só que a pista de descida, ela é todinha. Se não me falha a memória, ela não tem nenhum ponto de ultrapassagem na descida. Se não me falha a memória, salvo engano, ela não tem nenhum ponto de ultrapassagem. Perdão. E muitos aventureiros aí não tem paciência, né? De descer... É... Na maciota, atrás, do jeito que pede, sem ultrapassar. Isso aí é onde que causa... Vários acidentes por aqui, né? Vira e mexe, está acontecendo aí uma coisa, outra... Vira e mexe, o bicho vai pegando. Tá bom? Ela é uma serra muito bonita. Tem lavoura nela aqui de banana. Tem na subida, logo... Logo mais ela em cima. É uma grande lavoura de banana. Bananas Caridori. Quando vocês verem aí a banana Caridori, com etiqueta Caridori, ela é daqui de Andradas, tá? Serra de Andradas. Serra do Caracol. Logo mais no alto dela, começa o cultivo de rosas. Hoje está neblinado, né? Nem vai dar pra ver. Tá vendo aí? Está bastante neblinado mesmo. Bem fechado o tempo, carregado, né? E... Não vai dar pra ver as estufas. Mas numa próxima oportunidade, que o céu, o tempo estiver limpo, né? Vamos ver. Aí dá pra ver as estufas com a... Com a produção de rosas. Perfume que exala. No alto da Serra de Andradas, com o planalto de Poços de Caldas. É... Moçada. A encerração aqui está fechada. Mas segundo informações, me parece que em Poços de Caldas não está chovendo, não. O tempo está meio fechado lá, mas parece que não está chovendo. Nós vamos subir por aqui. Né, moçada? Essa serra, como vocês estão vendo... Como eu já comentei, ela tem a terceira faixa. Mesmo assim, acontecem os acidentes. Só que, há um bom tempo atrás, né? A gente que é já experiente no trecho, me lembro muito de subir essa serra aqui. Ela não tinha terceira faixa. Simplesmente uma faixa de subida e uma descida. Aí sim que o bicho pegava, viu, gente? Porque hoje em dia, os caminhões... Os caminhões sobem bastante, né? Você vê, eu estou subindo aqui quase a 40 por hora, sem forçar. 1.600 giro. 37,38 por hora. Só que na época... Na época... Bastante atrasada, quando eu falo que ela não tinha terceira faixa. A gente trabalhava com... O caminhão era 11,13. 11,13 maçarico. Ou seja, ele não era turbinado, né? Não era turbinado. Aí você já imagina, com 12.500 quilos em cima, que é a carga que a gente andava. Isso aqui subia de segunda e olha, chorando na rampa, hein? 5 por hora. Se tivesse bicicleta, andava mais depressa. A peste, se acelerasse um pouquinho, andava junto. E a gente subia por aqui. Porque em Poço de Caldas tinha Alcoa. Que tem ainda, né? Alcoa ali. Porém, está quase que totalmente desativada, né? Mas lá pela década de 80... Ela estava nativa, era forte. E tinha muita carga para vir para Alcoa. Então, geralmente, quase todas as cargas que vinham para cá, a gente subia por aqui. Era 5 por hora no Maçalicão. Vai ter um cone aqui. O que será que sucedeu na manutenção? É o pessoal da capina aí, né? O DR, o DR, o DENIT. Ele está atuando a capina na beira da pista. Então, eles põem os cones para alertar um pouquinho o usuário, né? O condutor. E tem alguma coisa acontecendo aí. Então, moçada. A gente subia aqui e era terrível. Era terrível. Hoje em dia não. Hoje está beleza. Vai na tranquilidade. Estou indo aí sem forçar. E por isso... Por causa de eu ter trabalhado com esses caminhões antigos, que não adiantava forçar. Se você forçasse ele para subir, os mais velhos aí, os mais experientes... Velhos não. Os mais experientes sabem. E há de concordar comigo. O caminhão vinha subindo de segunda marcha, devagarote. Se você apertasse ele, não adiantava nada. Chegava a soltar a língua de fogo para o escapamento. À noite você via. A língua de fogo no escapamento. Mas... Só que... Subia devagarzinho. E se acelerasse, aumentava a língua de fogo lá, né? Aí as bananas, moçada, que eu falei, ó. Tá vendo? Aqui na beira da pista dá pra ver já, ó. Apesar da neblina. Deixa eu dar uma abridinha aqui pra desembaçar o vidro ali. Porque ele tá embaçando um pouquinho, ó. Aí piora, né? Aí... Se apertasse ele, aumentava só a língua de fogo, né? E a fumaça. Mas ele não... Não andava mais que aquilo. Não corria mais, né? Podia correr um pouquinho, coisa mais. Só que a temperatura ia lá em cima. Aí você teria que reduzir a marcha pra primeira. Então, pra não acontecer isso aí, na maciota que ele ia... Ele ia refrigerando bem e subia o morro aos contentos. Sem... Sem... Sem que subisse a temperatura. Aqueles 11 e 13, os mais experientes sabem, a gente punha, trocava até a pá, as pás do ventilador ali do... Do radiador, né? Da hélice do radiador. O original era com seis pás. O original era com seis pás que vinha, né? Então, o que que o motora fazia? O motora é um gênio. Lançaram umas hélice de oito pás, pra mesma apuração. Aí você punha ela, a de oito pás. Aquilo parecia que ia levantar voo, né? Até soprava. Nossa! Aí refrigerava mais. Fazia mais vento. Refrigerava mais. Mas não adiantava. Pra andar, não adiantava, não. Tá certo? Era complicado, viu? É. Mas a gente ia fazer o quê, né? Quantas vezes fui pro Rio de Janeiro, no caminhão Maçarico. E o pessoal conhece. O pessoal... Tem passado, passa, conhece. Às vezes vê por vídeos. Hoje a BR-459... Que vai de Itajubá. De Poços de Caldas até Lorena, na Dutra. Passando Itajubá, por ali. Ela... Ela dá um desvio por Delfim Moreira. Vocês devem estar lembrados, né? Há poucos dias a Sheila mesmo passou por lá, né? Por Delfim Moreira. Antigamente não tinha aquela estrada de Delfim Moreira asfaltada, né? Ela tinha... Tinha, mas era de terra. Ia só até Delfim. Depois era caminho, né? Do carro de boi que saia pra cima. Roça. Então não tinha o desvio de Delfim Moreira lá. Me lembro muito. Tô falando porque foi um dos trechos... Que eu nunca vou esquecer. O pessoal mais antigo não sei se lembra. Não deve lembrar, sei lá. Se lembrar, vem. Ali pra frente de Itajubá um pouquinho, na BR-459. Tem o desvio pra Delfim. Passa numa ponte lá. Que até hoje é uma ponte de um só veículo. E sobe por Delfim Moreira. Mas ali a gente ia reto, né? Ia reto e passava por Venceslau Brás. Vocês podem olhar aí no mapa. Que tem lá Venceslau Brás e tem a BR-459. Ela segue reto ali por Venceslau Brás. E vai sair lá no alto da serra. Ela vai cruzar com a outra que hoje vem de Delfim Moreira. Que é estadual. E eu não estou lembrando o número dela. Muito bem. Naquela subida ali de Delfim Moreira. De Venceslau Brás, aliás. A gente ia com caminhão com 12 mil quilos por rio. A gente puxava refratário na época. E olha aqui. Tinha 16 primeiras que a gente colocava naquele trecho. Lembro direitinho como se fosse hoje. Segunda vai ainda não aguentava. Primeira. Andava um pouquinho. Ou deu um descansinho. Põe a segunda. Andava um pouco. Primeira. Era 16 primeiras que punha. Então a gente sofria muito. Sofria muito com aquele caminhão. Hoje em dia está aí, né? Câmbio automático. Sei lá o que. Coisa de tal. O caminhão não tinha nem mudado a marcha, turbina, intercooler. E sobe, né? Aquela época não. Queimando o pé. Ai, ai, ai. Eu não me esqueço dos caminhões. Queimando o pé ali no ladinho do capuzinho ali do acelerador. Tinha que arrumar um pauzinho, uma madeira. Para calçar o acelerador dele. Porque não aguentava ficar com o pé encostado ali. Hoje é tudo tranquilo. Tudo revestido, calafetado. Não passa calor, não passa som. Não passa som não. Não passa barulho do motor de fora, né? Era bravo. Hoje está muito bom. Pois é, moçada. Estamos aqui acabando de subir a serra, né? Daqui a pouquinho já está terminando. Eu vou dar uma paradinha ali para mim tomar um café. Porque saí meio cedo hoje. Tomar um cafezinho ali. Já são 10 horas e 50 minutos agora, né? E aí, então, vou dar uma reforçadinha ali. Porque até chegar lá em posto, descarregar esse caminhão, vai gastar. Dá para meio dia. Aí você já viu, né? Está na hora de papar. Tá bom, moçada? Tudo de bom de belo? Muito obrigado por mais uma vez me acompanhar aí no vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se aí no meu canal. Por gentileza. Dá o seu like aí de joinha, se gostou. Tá bom? E aí... Eu só falo para vocês que vou estar sempre aí, né? Postando vídeos. Então eu peço para vocês dão um joinha aí. Inscrever no meu canal. E ativarem o sino. Para receber sempre as minhas notificações. Tá bom, galera? Tudo de bom de belo. Um forte abraço. E que Deus abençoe a todos. Até sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.